Tá virando, aí vocês começaram a colar em evento de youtuber pra caralho. Exato. Que rendia... Tem um vídeo lá, acho que na festa do Júlio, que arregaçou, né? É. Não, foi bem. Tem uns dois. Mas é porque a gente pegou a galera. Pegou o Portioli, deu o selinho no cocielo. Pegamos o Pyong Lee, tipo assim... A gente pegou a galera e... Só que, mano, é engraçado. Porque não é que a gente pega pra entrevistar. A gente pega pra avacalhar. Isso, isso. Então a gente pega o Portioli no colo. O Chachá pegando o Portioli no colo. Então, tipo assim, é o absurdo do absurdo, mano. Não, mas o Portioli é muito de boa. O Portioli é maravilhoso. Maravilhoso. O Portioli é muito de boa. Mano, eu sei o que aconteceu essa história porque é muito foda. Nós estávamos na casa dele pra gravar o desafio do travessão. O cara tem um campo na casa dele. Beleza, vamos gravar lá na casa do Portioli. E você entra e fala assim, ó. Não repara, não. É na minha idade. Mano, eu entrei. Eu não sei o que era ali ainda. Mas era um lugar que tinha umas oito geladeiras. Eu não estou de palhaçada. Aí saímos, pá. Aí terminamos de gravar. Ele falou, rapaziada, vocês estão com fome. A gente, ah. Tá, mas estamos indo embora. Não, vamos pedir uma pizza. Pede quantas pizzas? Aí começou a se pensar. Aí o Júlio falou zoando assim. Ah, umas 20? Nossa. Aí ele falou, beleza. Aí eu falei, caralho, o cara ia pedir 20 pizzas na moral. De boa, de boa. De boa. Como assim? 20? Pra quê? Não, e tinha uns 6, cara. Como assim? 3 pizzas pra cada 1. Mano, ele é muito de boa. Que a gente pediria normalmente uma pros 6 caras. É, na minha casa... Vamos rachar uminha só. Uma e uma brota já tá bom. É, vou esperar o carro da pizza, né? 10zão o carro da pizza. Porque, porra, mano. A gente tem uns casos com o Portioli também maravilhoso. Chamaram a gente pra gravar no Domingo Legal. Ah, a gente gravou um tempo com ele. Ao vivo. Bancada do riso. Meu Deus. Tinha uns caras fazendo as piadas e a gente ficava do lado. Como se os Portioli chamavam, a gente fazia uma zoeira. Aí não pedia pra pegar um pouco mais leve lá? Sim. Não, total. Sim, sim, sim. Só que na cabeça aqui é... Buceta não sei da onde, caralho. Aí a cabeça da piroca. Buceta. Isso, isso, mano. Nossa, você vai contar aquela história. Maravilhoso. Não, e os elementos. Pagode da Ofensa, Celso Portioli, Gaga de Ilhéus e Pablo do Arrocha. São esses quatro elementos no mesmo cenário. Pablo estourado, estourado. Que aleatório. Aí tá. Vai fazer uma musiquinha pras gagas. Vamos lá. Vamos fazer cantada, hein? Cantada. Tem que beijar a gaga, hein? Tem que beijar a gaga, hein? Tem que beijar a gaga. Vai, 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 dois, um. Aí o Tata. Aí pá, não sei o quê, pá. Aí nasce com um beijo na boca da gaga. Uma da tarde. Olá, 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 olá. E pega a gaga aqui. Beleza, o Celso não é um. Domingo, domingo ao vivo. Domingo, uma da tarde. Eu tenho que falar da vã, já, já. O Tata beijou a gaga, enfiou a língua nela. Ela deu um tapa na cara dele. Que falta de respeito a esse. Pra começar. Se fosse Gugu, década de 90, top. Entendeu? Sim, sim. Aí, beleza. Vamos lá, pessoal. Olha aí, dada. Vamos lá agora. Pabllo do Arrocha cantando. Foi, bonito. Foi, foi. Ela na Páscoa ainda lembra? Mas, sincero... Vamos fazer alguma coisa. Vamos dançar com as gaga. O que você acha, Xaxaxá? É. Eu peguei a gaga de Léus lá. Cremilda, você pegou a... Solange. Solange. E começamos a dançar. E atrás do Pablo, tá ligado? Era a hora do Pablo... Não pode só dançar aqui, não. Rala a coxa. E as gaga veio com a gente porque a gente era parceiro delas, tá ligado? Ficava o dia inteiro lá. E, mano, a gente dançando... A gaga é uma luta. Ela mijou na minha rua. Beleza. A gaga mijou na minha rua. A van pegou a gaga, foi passar em casa e pegar... Quando saí de casa, mas cadê a gaga? No mato, mijando na rua da minha casa, velho. Essa é a gaga. Vai, vamos lá. Aí, beleza. Começamos a dançar, velho. Aí, uma hora, uma saiu. Peraí que eu vou lá no banheiro. Aí, beleza. Aí, ficou eu e o Eros com a Solange só um encoxando, fazendo trenzinho na gaga. Uma homenagem. Meu Deus do céu. E o Pablo cantando ao vivo, tá? Tudo isso. Aí, o Celso são contando uma vez. Eu olho pro Lele e pro Tata. Aí, os caras já estão assim, ó. Aí, eu olho pro Portioli e tal. Portioli com o diretor lá. Fudeu. Aí, o Eros, acho que fudeu, mano. Beleza, gente. O sonho acabou. O sonho acabou, versão 3. Tomar uma comida de rabo. Uma e meia da tarde, pessoal. Tá o vovô, a vovó, o titio, a titia vendo TV com o filho na casa. Vocês estão enrabando a gaga. A gente falou, mas pelo menos ela acabou a gagueira dela, né? Minha avó devia estar. Meu Deus, domingo legal voltou. O povo devia estar se divertindo. Domingo legal voltou. Faltou só a banheira do Gugu, só de resto. Mas tem uma melhor. Quando a gente foi... Mas, calma aí, vocês tomaram a comida de rabo? Tomar uma bela comida de rabo. Uma bela. Que coma? Ah, tipo uma comida de rabo, tipo assim. Pô, cara, pô. Meia da tarde, precisava. Não é uma comida de rabo muito pesada, que a gente não era do elenco mesmo. A gente tava ali de frio. Convidado. Eles falam assim, mano, tem muito bagulho de assédio, tá ligado? Pô, vocês dois caras, uma senhora, assim, eles falaram, tá muito a mais. Mano, a nossa sorte é que a gente fazia, tipo assim, a gente cobria... Tinha um quadro de arquibancada do Riso, que iam os humoristas. E era ao vivo. Aí sempre chegava o produtor e falava, galera, só que não é palavrão, tá? Não é pra falar piada preconceituosa. Vem com texto leve. Só que os humoristas chegavam, ligavam o microfone, conseguiam falar mais besteira que nós. A nossa sorte é que esse dia, tinha um velho que falou cada absurdo, que a nossa bronca foi a mais leve do dia, tá ligado? É, acho que ele pensou assim, mano, é disputa.